O gerro, isso aconteceu em Campina Grande, a vítima morava com uma filha que a princípio negou o crime. Não foi acidente a morte da idosa Julieta Maria da Costa, que tem 85 anos de idade. A polícia militar e a polícia civil foram chamadas para uma ocorrência de morte por acidente. No entanto, a perícia constatou que ela foi enforcada. Uma filha dela e um gerro foram presos em flagrante ontem à noite como suspeitos do caso. Os dois disseram que a idosa tinha se enroscado no fio de um ventilador, mas outro fio teria sido usado para que a vítima tivesse morte por asfixia. A senhora estava deitada no sofá da casa e sem vida, né? Morava com a filha e com o gerro e a filha informou que acordou por volta das 5h30 da manhã, encontrou a mãe caída na porta do quarto, encostada na parede, e que estava envolto nela, no pescoço dela, um fio de ventilador. E acreditava, então, que isso teria causado a morte, né? Dando a entender, então, que tinha acontecido um acidente. A família e os dois vieram para a delegacia de homicídios, para prestar os esclarecimentos necessários, né? De forma detalhada. E passaram um dia asseverando que tinha sido isso. Entramos, então, em contato com a vítima, né? Foi encaminhada para ser feita a perícia no corpo dela, entramos em contato com o pessoal da perícia, com o IPC, precisando das explicações para a gente entender melhor realmente o que tinha acontecido, uma vez que só a perícia seria capaz. Quando, então, recebemos o laudo, e diante do laudo técnico, nós, então, efetuamos a prisão do casal, tendo em vista que nenhum esclareceu o fato, só queria dizer realmente que tinha acontecido um acidente, foi efetuada a prisão dos dois em flagrante delito. Foi fundamental a perícia médica neste caso. Então, foi que a prova técnica achou no cadáver de Dona Julieta, né? Achamos vários infiltrados hemorrágicos no pescoço, várias petecas, que são sinais claros, evidentes, técnicos, de asfixia por sufocação, né? Pulmão, olho, pescoço, uma marca muito linear, do lado esquerdo do pescoço, passando pelo lado direito da axila, como se ela estivesse com o braço direito levantado, e o fio tivesse dado a volta toda entre pescoço e axila. Essa volta foi o que causou a asfixia mecânica da Dona Julieta. Dois malditos. O laudo da polícia científica comprovou que a idosa foi morta por asfixia. A filha e o genro estão presos. Infelizmente, não chegou aqui. A gente vai tentar, para colocar no programa do meio-dia, a foto desses dois malditos que mataram aí. Imagina, eu tenho certeza que o dinheirinho que a coitada da idosa recebia, servia para eles. Agora, você imagina, se eles chegaram num ponto de asfixiar, de matar com um fio de ventilador. A coitada da idosa, imagina o que eles não fizeram antes. As perversidades que essa dupla, que esses dois cãos não fizeram com essa idosa. Que mundo é? É o final de tempo. Porque eu vou dizer uma coisa. Tem a foto? Tá certo. Olha, você imagine aí. Filho matando mãe. Mãe matando filho. Foi duas matérias que nós mostramos hoje aqui. Onde é que nós vamos parar? Cadê o amor das pessoas? Tá esfriando? Meu Deus. Eu espero que esses dois malditos fiquem presos para o resto da vida. Porque não é brincadeira não, viu? Você matar uma mãe, uma mãe que lhe criou, que lhe educou. Que tratou você quando estava doente, quando você era criança. Aí você crescer, a mãe precisou voltar a ser criança, porque é assim, a gente é criança, aí passa para a fase de adolescente, passa a ser adulto, e quando chega na idade de idoso, volta a ser criança de novo. Porque tem muitas coisas que os idosos não conseguem mais fazer sozinhos. E como é isso? A mãe cuidou da filha, e na hora da filha cuidar da mãe, o que foi que ela fez? Mata a mãe asfixiada. Meu Deus, que mundo. Que mundo terrível. Antes de ir para o intervalo, deixa eu chamar aqui, eu prometi.